Nós estamos vivendo um dezembro bastante atípico em todo o país. Mas como será que as intempéries, esse excesso de chuva, tem atingido os lojistas? Já que em dezembro se comemora o Natal, que é a data mais esperada por todos os comerciantes do Brasil. Nós viemos até o centro de Teixeira de Freitas conversar com alguns comerciantes para saber se eles atingiram as expectativas nesse Natal de 2022. A gente esperava mais do Natal, bem mais, mas por conta da chuva, teve algumas dificuldades. Nós ainda estamos brigando por essa meta e ainda esperando essa viradinha de ano com a expectativa de melhorar um pouco o fluxo dentro de loja. Quando eu trabalho com produto de viagem, as chuvas atrapalhou muito. Vendi muito pouco. Vendi um pouquinho mais longe da expectativa. Comparado a outros anos, como é que você mediu, como é que você mensurou as suas vendas? Quantos por cento, mais ou menos, você vendeu a menos comparado com o ano passado? A ser percentual, não sei falar, mas a gente faz as compras. Todo comerciante é um pouco parecido. Você faz as compras e fica esperando o retorno para ir lá e comprar outra vez. Eu estou esperando ainda, né? Até o momento, espero que o sol segurar aí. Pode ser que ainda dê uma viradinha ainda, né? Então, hoje, por exemplo, é um dia de expectativa para mim. Foi bom e não foi, né? Devido às chuvas, as pessoas do interior que vêm comprar bastante aqui na nossa loja, são clientes antigos, não poderam estar aqui. Mas, graças a Deus, vendemos, né? Não vendemos o que esperava, mas, graças a Deus, conseguimos vender. Bom, esse período natalino teve uma queda aí de 20% nas vendas, se comparação ao ano retrasado. Mas a gente segue aí lutando, né? Até esse finalzinho aí, essa última semana, para a gente... A gente fala, costuma falar em lojas sem bater a meta, né? Então, a gente está na luta aí. Mas, de princípio, já teve uma queda aí de 20% nas vendas, né? Creio eu, muito por causa das chuvas que teve aqui na região e muito mais por política também, né? A política, ela dá um impacto aí na economia do país. É, gente, as chuvas parece que atrapalharam um pouquinho esse ano, né? O pessoal poder sair de casa, transitar pelas lojas e escolher os presentes para os entes queridos. Mas estamos aí nesses últimos dias de 2022. Quem não teve tempo de ir até o shopping ou as lojas aqui do centro comprar aquele presente, aquela lembrancinha que seja para aquela pessoa que você tanto gosta, ainda dá tempo. E assim a gente ajudar, né? Os nossos comerciantes alavancarem as vendas nos últimos minutos desse ano que ainda não acabou. Quem não teve responsibility pra ter sido conseguido? Até lá.